Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sabe o que eu queria te perguntar? Eu tava te olhando ali e... você já sentou do lado de um bem duro ou não? O que é isso, mano? Você nunca sentou? Respeitável, tá louco? Calma aí, eu tô falando. Não, não tô louco. Tô falando de um bem duro, calma. Tô falando de um bem duro, Tô falando dinheiro aqui, ó. Tô falando duro. Tô falando dinheiro. Nossa, velho, você é ignorante, hein? Tô falando bem duro aqui de dinheiro, ó. De dinheiro. Opa, beleza, velho? Tranquilo. Meu friozinho, hein? Fala pra você o negócio aí, irmão. Opa, tá à vontade. Rapidão. Você já sentou do lado de um bem duro? Ux, cara, você tá maluco, cara? Ai, soltei maluco. Você tem cara que já sentou várias vezes. Ixi, cara. Você nunca sentou, sentou, sentou? Tô falando aqui, velho. Tô falando pra você. Calma aí. Pô, você é ignorante, velho. Tô falando aqui. Tô duro, cara bem duro. Tô duro. Dá licença. Eu tô duro, eu tô duro. Durango, ó. Cara bem duro aqui, ó. Duro. Não tenho dinheiro, irmão. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. Tchau.